Hoje nós vamos aprender opções de uma forma visual e com exercícios no final para você praticar e ter certeza que você aprendeu. Meu nome é Jimmy e seja bem-vindo ao meu canal. Antes da gente começar, já clique em gostei, isso ajuda o canal, faz o vídeo chegar para mais pessoas. Se você é novo, eu sei que tem muita gente nova aqui no canal, se inscreve, ativa as notificações para o YouTube te avisar quando saem vídeos novos. O que nós vamos aprender agora chama gráfico ou então diagrama de lucro e prejuízo das opções. Em todas as plataformas que você for usar para estudar opções, vai ter lá esse gráfico para você analisar. Em qualquer lugar que você for estudar uma operação com opção, vai ter esse gráfico lá para te ajudar a entender o que você está fazendo. Em outras palavras, esse tipo de gráfico é muito usado, é usado o tempo todo e você precisa saber. A partir do momento que você entende esse tipo de gráfico, só de olhar você entende a operação. Você entende o lucro máximo, o prejuízo máximo, o que você pode ganhar e o que você pode perder com a operação. Se você não tem nenhuma ideia do que é a opção e quer ter uma base teórica antes, eu vou deixar um card aqui para você assistir e entender melhor o que é uma opção. Aqui eu não vou te explicar a teoria do que é uma opção, mas eu vou te mostrar visualmente como é que funciona uma operação com opção, qual que é a vantagem de se fazer um tipo de operação com opção em oposição à compra da ação. Eu vou começar colocando na tela aqui e dar uma olhada. Isso aqui, na verdade, é o diagrama que nós vamos aprender, porém ele está tratando sobre uma compra de uma ação. Assim você já consegue perceber que esse diagrama não é restrito a opções. Ele serve para várias situações e várias operações diferentes, inclusive a compra da ação, que é o que a gente está vendo agora. Eu vou usar a compra da ação para ficar fácil de você entender, porque é algo que provavelmente você já conhece. Aqui está o gráfico. A gente está simulando aqui a compra de uma ação a R$39. Eu peguei, fui lá na bolsa de valores, comprei uma ação a R$39. O que é esse gráfico aqui? Você pode ver que tem um eixo vertical e um eixo horizontal. Pode ver que tem essa aqui, essa barra que está em pé e essa outra que está deitada. A que está em pé, que está indo aqui do menos 6 até o 8, isso aqui representa o lucro ou prejuízo, enquanto a deitada aqui é o preço da ação. Por exemplo, eu comprei a ação a R$39. Então, a gente está nesse ponto do gráfico que eu circulei em vermelho. Está R$39, como eu acabei de comprar, eu não tive lucro nenhum. E você pode ver que está escrito R$39 aqui na barra que está deitada, nessa barra horizontal, porque é o preço da ação que eu paguei. Eu paguei R$39 nessa ação, então eu estou aqui. O que eu preciso para ter lucro? O preço da ação tem que andar para a direita. Nesse caso, eu comprei uma ação, ela tem que valorizar para eu ter lucro. E se ela cair, se ela desvalorizar, nesse gráfico nós vamos andar para a esquerda, nós vamos ter prejuízo. Então, vamos dar uma olhada aqui no que pode acontecer. Nesse caso, o preço da ação caiu para R$37. O que aconteceu aqui com a gente? R$37, a gente está no prejuízo. E esse gráfico mostra isso. Nessa reta aqui, inclinada, está vendo essa reta em azul? Em qualquer ponto que eu selecionar nela, eu sei o preço da ação e o prejuízo ou o lucro que eu teria se eu estivesse nesse ponto. Por exemplo, nessa reta azul aqui, o preço da ação caiu aqui para R$37. Em R$37, quanto que seria o prejuízo? É só você olhar aqui a outra barra aqui, vertical da esquerda, que é o seu lucro ou prejuízo. Então, com R$37, a gente teria aqui menos 2 de lucro, que significa R$2 de prejuízo. Então, isso aqui serve para você saber, esse gráfico aqui, ele serve para você saber quando que você vai ter lucro ou prejuízo, dependendo do preço da ação. Dependendo do preço da ação, você sabe se você vai ter lucro, se você vai ter prejuízo, e quanto que vai ser esse lucro, e quanto vai ser esse prejuízo. Em resumo, é isso. Nós vamos mostrar para frente agora as opções, e nós vamos incluir algumas coisas a mais, só que grave isso na sua cabeça. Isso aqui serve para você saber até onde vai ser o lucro, até onde vai ser o prejuízo, e caso a ação esteja em certo valor, quanto que vai valer o lucro ou prejuízo. Agora, vamos ver aqui, se a gente estiver nesse ponto da reta, quanto que vai ser nosso lucro, ou quanto vai ser nosso prejuízo. Nesse ponto, você pode ver que a ação estaria R$ 42,00. Em R$ 42,00, o nosso lucro estaria aqui no meio, que representa R$ 3,00. Então, você pode ver que nesse ponto, o preço da ação é R$ 42,00, e o lucro é R$ 3,00. Isso a gente está sempre se baseando, como eu já falei, num preço de ação R$ 39,00. Outra coisa que você pode notar nesse gráfico, é que a reta aqui, ela não tem fim, ela é inclinada, ela não para no meio do caminho. O que significa isso? Que o lucro é ilimitado. Se a ação subir para um valor, para R$ 1.000, seu lucro continua subindo. Se ela for para R$ 2.000, o preço de uma ação, seu lucro continua subindo. Ele não para em lugar nenhum. Dependendo do preço da ação, o lucro vai continuar subindo. Se estiver aqui R$ 41,00, você vai ter R$ 2,00 de lucro. Se estiver em R$ 49,00, você vai ter R$ 10,00 de lucro. E daí, sem fim, o lucro é ilimitado. Da mesma forma, o prejuízo também é ilimitado. Não vai cair até um certo ponto e parar. No caso da ação aqui, você pode ver, nesse diagrama, se a reta aqui é inclinada, você vê que ela não tem fim aqui, ela simplesmente é inclinada, ela não para em algum lugar, representa que é ilimitado. Na verdade, a ação sempre vai limitar no zero. Chegando no zero, o prejuízo cessa. Vai parar e ir no zero. Mas, de toda forma, guarda que se você ver uma reta para um dos dois lados, significa que o lucro ou o prejuízo vai ser ilimitado. E nas operações com opções, a gente tem vários exemplos dessa forma e algo para você ficar atento. Porque, dependendo da operação, se seu prejuízo for ilimitado, isso significa que você pode estar correndo um risco, talvez, alto demais. Vamos lá. Isso aqui você viu, todos esses exemplos aqui até agora, foi sobre uma operação de compra de ação. Uma compra de ação normal. Já agora, eu estou te mostrando a compra de uma CAL, que é uma opção de compra. Olha a diferença, como é que ela funciona. A maior diferença da compra da CAL com a compra da ação, é que a compra da CAL, ela vai ter um prejuízo limitado. O máximo que você vai perder, se a ação cair, vai ser o preço que você pagou por ela. Nesse caso, essa CAL, você pagou 1,50. A gente chama esse preço de prêmio. Você pagou 1,50 por essa opção, então, seu prejuízo máximo é 1,50. Porém, o seu lucro continua sendo ilimitado. Por exemplo, você pagou 1,50. Se a ação subir, seu lucro aumenta. Seu lucro pode ser R$2,00, R$3,00, R$10,00, R$100,00. Ele não tem limite. Porém, o prejuízo tem. E esse diagrama mostra exatamente isso. Se você olhar aqui, ele mostra que essa parte de baixo, essa barra aqui do preço da ação, ela geralmente separa aonde você vai ter lucro e vai ter prejuízo. Ele é o ponto zero aqui da sua barrinha aqui do lucro e prejuízo. Então, tudo que estiver abaixo é prejuízo e tudo que estiver acima é lucro. Você está aqui, você pagou 1,50. Então, a partir do momento que essa ação tiver 41,50, você vai ficar no zero a zero. O que subir, o que passar disso, você vai ter lucro. Então, aqui, esse gráfico mostra exatamente isso. Essa linha azul vai passar a barra aqui que divide o lucro ou prejuízo aqui no ponto 41,50. O prejuízo máximo aqui vai ser o preço que você pagou pela opção, que é 1,50. E chega nesse prejuízo máximo quando a ação está em 40 reais, que é o valor que você vai pagar por ela. Qualquer valor acima disso vai diminuindo o prejuízo até chegar aqui no ponto nesse ponto onde chega no zero a zero que seria 41,50 e qualquer valor acima disso é lucro. No caso de 43 reais, você teria ali um lucro de 1,50. E daí, vai aumentando. Conforme vai subindo, você vai tendo mais lucro. O que diferencia mais essa operação de uma compra de ação é o prejuízo limitado que você tem. Esse outro exemplo, eu estou te mostrando como é que funciona uma compra de put, que é a opção de venda. Qual é o lucro ou prejuízo que você teria caso você comprasse uma opção de venda? A opção de venda vai funcionar de forma muito parecida com a opção de compra porque ela tem um prejuízo limitado. Só que a diferença, você vai ver que ela é como se tivesse invertido aquele gráfico. Essa barra aqui que sobe está do lado esquerdo e não do lado direito. O que significa isso? Você pode ver que a barra verde ela sobe conforme ela vai para a esquerda. E o que é a esquerda? Você lembra que essa barra aqui do meio onde divide o lucro ou prejuízo ela é, na verdade, o preço da ação. Quanto mais para a esquerda, menor é o preço da ação. E quanto mais para a direita, maior é o preço da ação. Então, o que está acontecendo aqui? Se o preço da ação for para a esquerda, que é se o preço da ação estiver caindo, o preço da sua opção vai começar a subir ao ponto de você passar aqui o 0 a 0 e começar a ter lucro e seu lucro também é limitado. Conforme a ação vai caindo, seu lucro vai subindo. O prejuízo também é limitado pelo preço que você pagou nessa opção. Se você pagou, vamos supor lá, R$2 na opção, se você pagou R$0,50 na opção, esse valor que você pagou é o máximo que você pode perder na compra de put. Você não vai perder mais do que aquilo que você já pagou. E o quanto você pode ganhar é teoricamente limitado. Então, conforme a ação vai caindo, a opção de venda, a put, ela vai valorizando e isso é interessante caso você queira usar ela como seguro, por exemplo. Tem várias funções e as opções, uma delas é seguro. Conforme a sua ação vai caindo, você pode compensar essa perda com a valorização de uma put. É muito interessante, uma das várias utilidades das opções é esse de seguro que você tem na sua carteira de ações e você pode usar opções de venda para compensar, para você ganhar enquanto as ações estão caindo ou você deixar de perder o que as suas ações iriam desvalorizar com a valorização da put. Continuando aqui, como eu já falei, a linha verde aqui subindo, ultrapassando a linha aqui que divide o lucro de prejuízo, ela passando aqui do lado esquerdo significa lucro com a queda da ação. Então, para você entender o diagrama é isso. Conforme o lucro ou prejuízo, o movimento aqui do lado esquerdo representa o movimento em relação à queda da ação e do lado direito aqui é com a alta da ação. Em todas as operações com opções, só de olhar às vezes o gráfico de lucro ou prejuízo, você já vai entender como que ela funciona. Se você quiser dar uma olhada em alguma das operações que a gente faz, eu vou colocar o card aqui também. Eu vou deixar alguns exercícios para vocês fazerem. Responda nos comentários quem acertar. Eu vou dar aquele coraçãozinho lá para você saber que a resposta está certa. Todo profissional de opção na hora de comunicar contigo, quando ele quer descrever uma operação, provavelmente ele vai te mostrar um gráfico desse. Então, esse é o primeiro passo para você conseguir conversar, interagir com alguém que realmente opera opções. É um conceito muito importante. Vamos para o exercício aqui. Essa é uma outra operação que eu não mostrei para vocês aqui antes, só que com o que você já aprendeu, você vai conseguir responder essas perguntas. Nessa operação, o lucro é limitado ou é ilimitado? E o prejuízo? Ele pode ter fim ou não? Ele é limitado ou ilimitado? No caso aqui, o prejuízo acontece quando a ação subir ou quando a ação cair? Esse é o exercício número 1. Vamos para o exercício número 2. Se você precisar de algum tempo, pause o vídeo, dá uma olhada e pensa um pouquinho. Esse é o exercício número 2. Uma dessas operações é feita com K, a outra é feita com PUT. Por isso você vê que é meio que o inverso da outra operação. E agora, responde as mesmas coisas. Nessa operação, o lucro é limitado ou ilimitado e o prejuízo. E o prejuízo nessa operação acontece quando a ação cai ou a ação sobe. Pode parecer fácil, mas eu tenho certeza que tem muita gente que começou a mexer com opções e ainda não entende esses conceitos. E quando se depara com um gráfico desse, fica confuso. Dá uma olhada nesse exercício número 3. Essa operação se chama Strangle. Se você quiser entender melhor como funciona essa operação, como fazer, qual que é a vantagem, eu vou deixar o card do vídeo que a gente fala sobre ela aqui no canto. Agora, mesmo sendo toda diferente, você consegue responder as perguntas? Nessa operação, o lucro é limitado ou ele é ilimitado? E o prejuízo? Quando que acontece o prejuízo nessa operação? É quando a ação cai, quando ela sobe ou quando ela fica no mesmo preço? O que você acha aqui? Essa aqui é um pouco mais complicada, mas eu espero que você consiga entender e responder. E o que acontece nessa operação se o preço da ação ficar aqui no ponto C que eu marquei aqui? Se você precisar de tempo, lembra de pausar aqui o vídeo. Com o gráfico dessa operação, você já começa a abrir a mente de quanta coisa interessante dá para fazer com as opções. Dá para fazer operações que operam volatilidade, não preço da ação. Enfim, esse é só o começo. Se você é um iniciante, adquire esse conhecimento, tenta aprender entender esse tipo de gráfico, você vai usar ele o tempo todo. Lembrando que a pré-inscrição do nosso curso de investimento e opções vai ficar aqui na descrição para você deixar seu e-mail quando as vagas estiverem abertas. Eu te aviso, se você gostou do vídeo, quiser dar uma força para o canal crescer, clique em gostei. Se você é novo por aqui, tem muita gente nova no canal, se inscreve que a gente tem vídeo toda semana. E deixa nos comentários se você já tinha entendido como funciona esses gráficos de lucro e prejuízo. Muito obrigado por estar aqui comigo até agora. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau.